Será que o Fluminense chega à final da Copa do Brasil? Isso é o que eu quero saber, o que vocês querem saber, provavelmente, e vão descobrir no episódio de hoje. É, véi, a gente já tá completando 21 anos, daqui a pouco chegamos nos 30 e a gente não conquista um título. Então é por esse motivo que o Garra tá mandando beijinho pra todo mundo e pedindo aquele apoio. Ele tá no aquecimento, ó, tá treinando forte, ele sabe que é a partida da vida dele hoje nas semifinais. É o caminho mais próximo pra chegar na decisão. É, mano, esse sonho vai acontecer à final da Copa do Brasil. O Garra vai fazer o quê, véi? O que que tu vai fazer? Vai fazer tipo Kylian Mbappé. Ah, então deve ser gol, né? Ou ele deve querer tirar algum jogador do Fluminense, já que ele quer ser o Mbappé, ele pode querer mandar no Fluminense, assim como o Mbappé no PSG, alguma coisa do tipo. Mas deixa quieto, olha só o que tem, rapaziada. Jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil, quis o destino, que a gente, de certa forma, deu sorte, né? Tamo enfrentando times, na teoria, com o overall mais baixo do que os gigantes da Série A. Mas não é só isso não, tem segunda rodada da Libertadores no nosso grupo, estreamos com vitória. Caso a gente chegue na final, temos o primeiro jogo da final, temos outro jogo da Libertadores contra o All Race Reading. E depois o segundo jogo da final da Copa do Brasil, caso a gente chegue na final da Copa do Brasil. Deu pra entender, né? Que Copa do Brasil não sai da nossa cabeça. Um abraço aí pro time do São Paulo. Primeiro jogo, o time não jogou nada, 0x0, mas a escalação tá formada pro time atacando, hein? Olha o Keno, Keno tá no Fluminense, finalmente ele tá jogando ali, mas tá com 69 de over, tá de caô, né, véi? O área 78 na esquerda e o Keno 79 na direita, mas no centro avante, aliás. E o Keno, não sei se vocês perceberam, mas ele tá mutante. O Keno, ele se aposentou e voltou a jogar aqui na nossa série, tá com 19 anos. O Garra é mais velho. É, véi, o estádio parece que é campo neutro, né? Olha onde o Botafogo de Ribeirão Preto vendeu o seu jogo. O mandante não tá sendo os caras, mas deve ter muito torcedor do Fluminense. Tá lindo demais esse clima, hein? Vale vaga na decisão, tá tudo igual o 0x0 a primeira partida. E se você tá curtindo a série, tu já sabe. Já chega de boa dura nesse botão do like. E se você caiu de paraquedas, já chega de boa dura no botão de inscrição. E se inscreva, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. E olha aí o Botafogo chegando. O cara foi chutar, perdeu ali, né? Teve um desequilíbrio. E a gente só agradece, amortece e já sai jogando. Conseguimos aí atualizar o placar agora pra ficar mais brasileirado essa parada. Olha aí a batida! Fechamos o ângulo, pai. Não passa. Preocupado, hein, mano? A gente já não jogou bem, né? O ataque não funcionou no Maracanã. E parece que também não tá funcionando aqui, ó. Botafogo tá se impondo, tá chegando. Eles eliminaram grandes times como o Palmeiras, por exemplo. E eles tão com moral, véi. Tão com vontade. Olha a jogada. Até o Ganso ali dando o bote. Girou, bateu, espalma, Gabigarra! Gabi, Gabi, Gabigarra! Ele não agarra, mas o Spalma é lá pra escanteio. Na melhor jogada da partida até agora, ó. Chute perigosíssimo. E aí, senhoras e senhores, vai ter bola na área, hein? Vai ter no capricho, na canhotinha do Jean. 36 minutos. Pode ser uma boa a gente pegar e partir pro contra-ataque. Sobe lá no 18º andar. E segura o Garra. Ele agarra. Terminou o primeiro tempo. O Fluminense não atacou. O Garra já trabalhou bastante. Mas vamos ver o que dá aí no segundo tempo. Aí, mano, olha só o Nino travou. Tem marcação do Botafogo, mas a gente sai tranquilo ali na esquerda. A partida já tá passando da metade, ó. Já tá indo pro fim do segundo tempo. O Botafogo chega, bate e defendeu. No rebote, defende de novo. E ele agarra. Gabi, 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 Garra. Ele agarra. A chance do Botafogo nos eliminar. Grande, hein, mano? Duas bolas na sequência, véi. O cara já tava vindo feito louco. Aí a gente segura pra não dar outro rebote. E tem mais uma bola chorada ali, desviada na marcação, nas mãos do Garra. Tô preocupado com o ataque e vai ir com a defesa também, porque o Botafogo tá chegando bastante nesse finalzinho. Agora é hora de dar uma cadenciada e tranquilizar, né? Tirar um pouco da moral que o Botafogo tá tendo no jogo. E vai acabar o jogo, hein? Olha aí o Fluminense no último lance, tendo a chance da vitória. Juiz não deu acréscimo. Olha a saída. O Ganso meteu um bolão pro Cano. Ele gira, ele bate. O goleirão do Botafogo defende. Então tu tá ligado. Tem escanteio no último lance. Agora sim o Garra vai pra área. Não vai dar tempo de chegar, véi. Mas vamos ver se sobra um rebote aqui pra gente. É nossa. Vai, Flusão. Ah, cara, não tinha ninguém ali na esquerda. Vamos pra prorrogação. É aquele drama, né? 15 minutos no primeiro, 15 no segundo. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Mais uma chance aí do Garra de conquistar o título. Tem bola recuada aqui, ó. A marcação tá em cima. Cara, todo mundo... Massa senhora, todo mundo tá marcado. Quase que eu entre... Não, mano. Tô gelado. Tô gelado aqui, mano. Quase que a gente entrega a paçoca ali. Eu esperando alguém aparecer. Todo mundo marcado. Biquei em cima do atacante do Botafogo. Olha aí o Flusão, hein? Olha o Fluminense. Bola passa o goleiro, deixa. Botafogo fez três alterações ali, hein? Botou o jogador descansado. Meu Deus do céu. Marca aí. Marca aí, véi. Marca aí, véi. Cara, véi. Mano, ninguém marcou. O cara perdeu de ruim. De ruim que ele perdeu essa. Pra quem não dava nada pro Botafogo, eles estão surpreendendo. E fazem o gol. Gol do Botafogo aos 107 minutos. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Olha só, mano. Olha só, véi. Como dá um espaço desse, cara. Como que dá um espaço desse. E tá tirando o cano, tá botando o John Kennedy, tá fazendo um salseiro danado no time o Fernando Diniz. Tá tentando alguma coisa, né? Olha aí, olha aí. Vai! O goleiro espalma a sobra é nossa. Vamos, Flusão. Que se dane, vai. A gente precisa vencer, empatar o jogo. O Garra tá ali. Pediu essa. Veio. Ele toca errado. Aí não, pai. Me segurem. Me segurem. Olha só a jogada. Saímos ali, mano. Olha a reposição de bola. Olha a reposição de bola. Olha o golaço. Olha o golaço do Fluminense. Gabigarra. A primeira assistência da carreira do nosso paredão. Que liga. Mano, a gente treinou lançamento alto e longo. Valeu demais. O Marrone dominou o nosso passe. E meteu um golaço. O Fluminense empata. Cara, mano. Era o último lance. O juiz vai dar dois de acréscimo. Pelo amor de Deus. Volta essa pro pai. Volta ela pro pai. Mano, volta direitinho. Bica, bica. Garra. Mandou pro meio. Fim de papo. Passamos de fase, rapaziada. No critério de gols marcados. Existe ainda no videogame. Na vida real já não existe. A gente foi beneficiado com isso. Só pra mostrar que realmente, ó. Garra. Assistências. Uma assistência na partida. A gente deu o passe pro gol do Marrone. Só que não, né, velho. Eu achei que não tinha mais critério de gols ali, ó. Mas como era a prorrogação, velho. Eu mosquei. Tem disputa de pênaltis. Cara, tem disputa de pênaltis. Ah, eu vou infartar nesse... Mano, eu vou infartar nesse episódio. O Garra tem 65, mas... Mano, tem um preconceito. O quarto colocado tem 56 em pênaltis. Mas não, velho. O Garra não bate. O cara bate. Vamos lá, então, velho. Tudo ou nada. A gente já pegou a braçadeira de Capitão Vale e Vaga na final. A gente tá sendo herói. Pegamos até vento no jogo. Quase entregamos pra soca, é verdade. E demos ainda assistência pra forçar essa disputa de pênaltis. Eu vou infartar, velho. Luiz Henrique é o primeiro. Vamos lá, Gabi. Gabi, Garra. Vai que é tua, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Ih, ah, ele bateu no meio, cara. Não acredito. Botafogo sai na frente. Aí é o Marrone. Vamos caprichar. O cara também tá sendo herói, né? Meteu um golaço pra forçar esses pênaltis. E o goleiro foi nela. Ainda bem que não chegou, cara. Vamos respirar. Segundo pênalti. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Garra! Ele espalma! Ah, ele defende a primeira profusão. E vamos lá, Kenô. Faz, faz, Kenô, faz. Isso, garoto. Isso, garoto. A gente tá na frente. Vamos, Gabi. Pega mais uma. Thiago Reis na parada. Ele e o Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Ai, caraca, mano. Velho, ele fez, velho. 2x2. Mas a gente tem o John, John. John Kennedy. Mete o terceiro, mete o terceiro. Oh, golaço. Saiu nem na foto, mano. O goleiro saiu nem na foto. Se o Garra pegar, vai ficar muito bom. Se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Gabi, 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 Gabi. Nossa, de novo naquele canto, velho. Eles mandaram 3 ali e uma no meio. Cara, faz, velho. Faz, pelo amor de Deus. Faz, 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 faz. Não. Não, cara. Ele perdeu, mano. E eu vou insistir naquele outro canto de novo, velho. E o maluco bateu 3 ali. Não é possível que eles vão bater ali de novo. Gabigarra. Ele defende para o Fluminense. E se a gente fizer, estaremos na decisão da danadinha, sapequinha, copinha do Brasil. Vai que é tu, André. Vai que é tu, André. Vai que é tu, André. Acabou. Deu flusão. Deu o Fluminense do pare, pare, pare. Perdão, Gabigarra. Pegou tudo no tempo normal. Decidiu na prorrogação com uma assistência sensacional. E ele ainda, ele abusa, né, velho. E ele pega dois pênaltis. Nota, nota o que, pai? Nota o que? O melhor em campo MVP. O craque da partida. Ele se chama Gabriel Garra da Silva. E vamos que vamos. Na final é contra. Mano, o Red Bull Bragantino atropelou o Botafogo, hein. Fluminense e Red Bull Bragantino decidindo a Copa do Brasil desse ano. Tocando ao fundo a música linda da Libertadores. Estamos no estádio do Universitário. O, o, Universitário. Vamos lá, Gabi. Gabigarra, cara. É o foco. O próximo jogo já é a decisão na Copa do Brasil. E essa aí é a segunda rodada da Libertadores. A gente venceu a primeira no Maraca por um a zero. Pra cima do Defensa e Justiça. Aí o Chaves. Não é o Kiko. Ele chega, cruza, manda nas mãos do Garra. Seguramos e já saímos rápido, né. Reposição de bola. Deu um gol ali na prorrogação. Não canso de falar isso. Tá aí o Universitário com o Gugu. Gutierrez na parada. Olhou pra área, mandou. Boa, Nino. Mas a sobra tem chute. Explode na marcação. O Chaves já retoma a posse de bola de novo. Aí o Chavinho. Ele vem trazendo. Rola pro meio. Pro barco. Só falta achar ali o navio na ponta. Ele manda. Nossa. O Lavanderia. Lavandeira. Mano. Achei que era Lavanderia. O nome do maluco. Aí o Garra. Tranquilo, pai. Vamos repor essa bola aí pro ataque daqui a pouco. E o Fluminense vem pro ataque. Juizão não deu a crescima. É o último lance do primeiro tempo. Tira a defesa. Olha o Garra. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Garra preparou o canudo. Explode. O zagueirão com o pé gigante ali. Atrapalhou o que seria o nosso gol com certeza. Mas tem mais um chute. John. John. John Kennedy. Desperdiça essa chance. Eu tava pedindo. Se ele metesse um calcanhazinho. A gente empurrava essa pro gol. E olha aí o goleiro do universitário metendo ferro nos caras. Deram um bastidor ali. Quase que a gente faz um a zero. Aí, mano. Aí não. Aí sim. Aí sim. Sem, sem, sem. Sensacional Gabi. Garra. E bola tá rolando. Tira daí, moleque. Defendemos. Vamos ver a jogada. Olha como ele veio. Chegou. Bateu. O Garra defendeu. Hoje não passa nada, velho. Não passa nada. Mais uma aí. Mais uma do universitário. Primeira trave. Eles estão forçando uma bola ali sempre. Cara. Nada de cruzar aberto. Vem mais uma. Gutierrez. Girou. Mandou. Com desvio. Bola vem escorregadia. Dois tempos a gente pega. E aí o barco. Ele carrega. Gutierrez. Girou. Mandou. É futsal. É o que, mano? Ele pega de qualquer jeito de novo. Milagre. Milagres existem. São vários. E um único episódio. Seguro, moleque. Caraca, mano. O que deram no suco de caju do Garra? O que que ele tá fazendo hoje? Tomou todinho original, hein? Pegou essa na primeira. Depois, na sequência. Sensacional. Que defesa linda, velho. Já mexendo o movimento, ó. Dá uma ligada, velho. Aquele movimento de goleiro que sabe o que tá fazendo, ó. Bola veio no susto. Ele não se assusta. Ele já pula com a mão esquerda aí. Manda ela pro lado. Olha a jogada. Olha aí o perigo. Ele invade a área. Ele mete o cruzamento. Hoje não. Hoje não passa. Hoje não é dia, velho. Gabigarra. Pega mais uma. Um minutinho de acréscimo. Vai deixar mais uma saída. Não acredito, velho. Só falta os caras. Fim de papo. Mais um partidão. Um, 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 um. Anzão. Anzão, cara. Partidaço do Garra. E vai ser o melhor em campo. Não é possível se não for, né, velho. Vou entrar com o pedido lá na Comebol. Tá aí, ó. Mais uma vez. Nunca aconteceu na nossa carreira. Duas partidas. Melhor. O craque do jogo. O MVP. Nenhuma das séries de goleiro. A gente já alcançou duas seguidas. Cara, que marco, velho. Que fase. O que que ele tomou hoje? Vou te falar, mano. Pega até vento. Aí é o seguinte. Tu vai me falar. Ô, geração gamer. Tu tá de caô. Ô, Neomar. Tu tá me tirando. Tu faz um vídeo desse emocionante pra cacete. E para com dois jogos. Eu paro, mano. Hoje tem que parar. Não dá pra estragar esse episódio, cara. A gente fez tudo. Vamos deixar a final, os dois jogos da final aí pro próximo episódio. Pra ver se a gente levelou o caneco aí da Copa do Brasil. Mas por hoje chega, velho. Já deu. Já deu por hoje. Deu por hoje, mano. Curtam um dos dois vídeos aí da tela. Continuem assistindo os canais Geração Gamer. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Tu tá ligado que tem vídeo insano um atrás do outro. Dá uma conferida ali. E clica na playlist Experimentos. Também tá bem sinistrão. Tamo junto. E até a próxima.